Salve galera, então aqui é o Clássico Planet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Algumas dicas do Porto Laboratório aqui, certo? Como que faz e para que que serve aqui nesses mapas locais aqui, certo? Estou atualizando este vídeo aqui, na descrição vai ter a playlist Last Day do Zero, tá? Com todas as lives e dicas aqui desta conta atualizada, beleza? Todas as missões iniciais aí, para você ficar por dentro das novidades do show, certo? Galera, este caderninho aqui de anotações, mapas locais, tá? A gente encontra geralmente aqui no esgoto, né? O local que vem atualmente aqui no esgoto, beleza galera? A gente está gravando este vídeo aí E ele serve para poder estar evoluindo aqui o XP, né? Com essa área de entrega aqui, tá vendo? Que a gente está no ponto de entrega level 7, tá galera? E a gente consegue estar evoluindo aqui também Fazendo as entregas normais aqui com as caixas, né? Então são pontos aí que a gente consegue neste local, tá? E pode ver galera, espaço extra de caixa A gente ganha premiações aqui, fora essas que estão aqui, né galera? Para aumentar ali o limite da caixa aqui na parte de fora Vou mostrar ali também para vocês como é que faz para aumentar o armazém do porto, tá? Então já deixa o likezão aí para fortalecer, certo galera? Olha aqui ó, pode ver que eu estou com duas caixas disponíveis, né galera? Agora vamos lá, vamos evoluir isso daqui, vamos ver se vai dar, né galera? Ó, estou com 76, vamos estar utilizando agora os mapas locais Fizou um, tá vendo? Foi para 79 Vou estar utilizando o outro, certo? Olha aí, foi para 82 É porque galera, ele está dropando muito ponto assim Também ó, pode ver se ele falhou, né? Ele está dropando muito ponto por conta do seguinte 86, 89, tá? É por conta do... vamos usar tudo agora, ó Vamos usar tudo, certo? Vamos ver quantas pontuações vai dar aí, ó Porque é uma conta inicial, tá? Então olha aí, ó A próxima é uma chave da grua, 29%, é uma conta inicial Então quando você estiver bem evoluído aqui nas entregas já Esses mapas locais ele vai te dar um ponto só Às vezes ele vai falhar e não vai te entregar nenhum ponto, tá galera? Então é assim que funciona este mapinha local aí, tá? Então aí, pode ver, a gente já adicionou aí mais uma caixa Agora a gente pode estar adicionando 3 Porém, uma dica que eu passo para vocês aqui é utilizar e fazer sempre as entregas Faça todo dia, tá galera? Vou ter que fazer as caixas aqui novas, focar aqui, tá? Nessa conta do zero E faça todas as entregas aí com uma caixa só, tá? Para você não ficar gastando Pode ver que você já vem com uma certa quantidade de ponto ali Se você adicionar mais uma caixa ali no slot A quantidade de pontos não vale a pena, entendeu? É pouca, galera Então utiliza só uma só aqui, ó Tá vendo, ó Coloca só uma só e faz a expedição Pode ver que ela já vem com 12 pontos Vai, ela vai te dar 4 pontos, vai um exemplo, né? Aí é que ela vai te dar mais 4 pontos Aí já não compensa, entendeu? Você vai fabricar uma caixa aí e ganhar essa quantidade aí, beleza? Então essa é a dica aqui nesta área, tá galera? Agora vamos aqui para a área do porto, tá? Eu estou com esse negócio aqui do laboratório Eu consegui matando alguns zumbis aí Os primeiros chefes, né? E eu não fiz o protocolo ativado aí nessa conta Eu estou juntando as armas aí, beleza? Mas eu já liberei o protocolo Vamos lá que eu vou explicar para vocês Chegando aqui, tá galera? Olha, um negócio, outra dica Corpo baú Você pode estar deixando o corpo baú aqui, tá? Para estar armazenando aí os seus itens, beleza? Lá no terceiro andar também, né? Tem o segundo, terceiro andar Você pode estar deixando um lá E aqui estamos com a Eva, tá galera? Ó, a Eva Ela tem essas recompensas aqui Pode ver que aqui é das entregas, né? E aqui é do laboratório As recompensas que a gente possui Aqui por cada nível, tá vendo? Então level 50 Pega um traje Isso aqui eu já tenho na minha conta principal, né? E fora esses outros levels A gente vai evoluindo E vai recebendo recompensas aleatórias Tem bug aqui, tá galera? Só que é um bug secreto Entra nos grupos aí E pede o link dos bugs secretos, tá? Para você ficar por dentro aí das novidades Beleza? E aqui pode ver que já está Receba a recompensa, beleza? Esses itens aqui, ó Plaqueta Esse outro aqui também A gente consegue No protocolo ativado do laboratório, tá? Tem vídeo aí na playlist do zero Que eu estou falando para vocês, né? E tudo mais no canal aí Ensinando como que faz Para liberar o protocolo E este vendedor aqui também E tem bug também neste vendedor Para você trocar essas recompensas Aqui que veio nele, né? Galera, olha aí O que ele está pedindo Aqui compensa até que está gastando 5 moedinhas ali Os itens ali numa conta inicial Não está valendo muito a pena não, né? O protocolo, galera É essa parte aqui, tá vendo? Atenção Porém você tem que limpar O laboratório inteiro, né? Ele inteiro não Tem que passar o primeiro piso O segundo piso O terceiro E matar o último boss Não precisa estar fazendo A eliminação dos zumbis Nas salas, tá? Vai fazer a eliminação de dois boss O daquele de choque, né? E o último boss lá E tem vídeo no canal Passando ele, né? Vou ver se eu até atualizo aí também Certo? Então vamos lá Pegar a nossa recompensa Aqui na Eva, tá? E olha aí A próxima recompensa, galera Uma boa faxina Ela não tem como mudar Ela já está vindo Ela já está como prêmio aqui Quando já tem como prêmio aqui Não tem como mudar Agora a partir do 4 Até o 9 A gente consegue estar mudando As habilidades aí, né? Galera Vamos colocar isso daqui Ó, deu pouco ponto, né? Claro Pouquinho ponto O 33 E aqui com a Eva Tem a opção de você estar Aumentando o armazenamento Lá fora daquele baú Que tem ali Certo? Então é nesta parte aqui Você faz Ativa o protocolo E tudo mais, né? Vai evoluindo E tem a chance De você estar pegando Um aumento deste baú Aqui na parte de fora Ó Este baú aqui Beleza? Então pode ver Que ele está bem pequenininho Naquilo que está na conta inicial Como eu já disse Para vocês Certo? E o que a gente vai evoluindo Aí constantemente Vou até colocar um negócio Aqui para Estar produzindo Deixa eu ver se tem pedra Aqui no No inventário Beleza? Então considera deixar O likezão aí Lá na Eva Que a gente evolui Quanto mais você evoluir Ali com a Eva Valendo lembrar, né? Caraca Vou ter que abrir Essas caixas aqui, hein, galera? Vou ver se eu faço É, mano Faltam 3 dias aí Pacote infinito Muito raro, né? Deixa eu ver aqui Consumíveis recursos Consumíveis Consumíveis Né? Beleza? Deixa o likezão Para fortalecer aí Se é novo no canal Já se inscreva Para você não perder Toda vez que tiver Um vídeo novo Eita, galera E compartilhe o máximo Que você puder Não fiz o efeito Cara, te peguei essa corda Olha, te peguei Até pegado o pano Agora já foi, né? Tamo junto Grande abraço E fui Se tiver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Beleza? Valeu, galera Sucesso! Inscreve! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto